Música Olá amigos da TV Câmara, está no ar mais uma edição do programa Vereadores em Ação, nesta etapa conversando com os vereadores da Câmara Municipal de Araraquara, aqui nos estúdios da TV Câmara, falando sobre a tua ação, sobre seu mandato, suas andanças pela cidade, o que ele tem encontrado, o que nossa cidade precisa para se tornar um lugar cada vez melhor para se viver. A nossa conversa de hoje é com o vereador e primeiro secretário da mesa diretora, Lucas Greco. Olá vereador, tudo bem? Tudo em Chico e você, tudo bem? Tudo bem. Vereador, nós temos infelizmente o registro, inclusive na nossa cidade, de algumas tragédias com vazamento de gás, explosões. E o vereador é autor aqui nesta Câmara Municipal de um projeto de lei que obriga a implantação de detector de gás em restaurantes, lanchonetes, hotéis e cozinhas industriais. Fale um pouco desse projeto. Então, Chico, esse projeto eu elaborei, iniciativa minha, claro, né? Devido ao acontecimento que teve em Queeraraquara, uma explosão de botijão de gás e acabou tendo uma vítima fatal nesse estabelecimento, uma lanchonete. Na época que eu elaborei esse projeto, até os comerciantes que têm lanchonetes similares, bares, restaurantes, eles ficaram preocupados com o custo desse detector de gás, né? E até na sessão ordinária que nos apresentou o projeto, foi aprovado por unanimidade nesta casa, apresentei os custos desse detector de gases, né? Tem de 90, de 100, 110, 120, 150, 200, enfim, são valores que realmente a vida não tem preço, né? Então, em razão do equipamento que não era nada o comerciante, eu fiz essa lei, elaborei a lei, já foi sancionada, enfim, se ela está em vigor. Quanto à fiscalização, não estou acompanhando por enquanto, mas pretendo acompanhá-las, né? Se está tendo efetividade na fiscalização dessa lei, mas eu fiz essa lei para evitar realmente que vidas sejam ceifadas através do vazamento de gás. O que é algo muito perigoso. Muito perigoso, muito perigoso. Nós fizemos um teste na sessão, em que nós apresentamos um projeto de lei, de um lugar, um espaço fechado, né? E o detector de gás realmente ele aciona. Quando se abre a porta, o vazamento de gás acaba indo embora, o detector já, com o espaço está aberto, já para de se acionar. Então, é um projeto super importante. A eficiência do projeto, a essência do projeto é cuidado com as vidas. Certo, vereador. Agora, falando em outro projeto, tem uma classe de trabalhadores aqui na cidade que atua desde o surgimento dos primeiros carros. Aliás, na história da nossa cidade, os primeiros veículos que surgiram aqui eram os carros de praça, hoje chamados de táxi. E o vereador é autor de um projeto recente que instituiu no calendário oficial de eventos o Dia do Taxista. Sim. Esse projeto me chamou bastante atenção, porque hoje nós temos os Uber em Araraquara, transporte de aplicativos, mas o projeto do Dia do Taxista eu fiz em consideração que os mesmos taxistas continuam trabalhando na cidade, são hereditários de famílias, de pai para filhos. E eu estava conversando com alguns taxistas e falaram, Lucas, nosso movimento não caiu, porque nossa qualidade do atendimento é muito boa. Nós levamos a senhorinha idosa no médico, levamos nos mercados a fazer compra, levamos na farmácia. Então, os taxistas têm o cliente fidelizado deles. Então, eles também, essa confiança que eles passam para os usuários dos táxis, é muito relevante, porque eles são de confiança também, né? São pessoas que já têm seus clientes efetivos. E o taxista não teve queda no seu atendimento com o aplicativo do Uber, não. É um trabalho diferenciado, mas o taxista continua com o seu trabalho, com toda a benenegação. Nós vemos tantos taxistas já foram ter vidas ceifadas em Araraquara, foram roubados, foram mortos pelo trabalho que eles trabalham de madrugada, final de semana, no Natal, no Ano Novo. Eu achei uma forma de gratificação para eles fazerem o projeto de lei do Dia do Taxista. E no dia que a lei foi sancionada, eles, em peso, estiveram na prefeitura. Muita gente, tinha umas 518 taxistas lá, acompanhando o sancionamento da lei. Tá ótimo. Vereador, tem um outro projeto de lei que instituiu na cidade a Semana do Impacto Araraquara, que é um reconhecimento aos trabalhos voluntários desenvolvidos nos projetos sociais da Igreja Evangelica Resgate para Cristo. Fale da importância desse trabalho. Esse projeto, a Igreja Resgate para Cristo, é um trabalho nas ruas, uma praça pública, por exemplo, aberto a toda a comunidade, a toda a sociedade, em especial o pessoal do bairro onde está sendo realizado o projeto. É um trabalho social, voltado para o social. Ali eles dão lanche, dão pipoca, ali tem tratamento veterinário, ali tem aferição de pressão, glicemia, brinquedos. Realmente é um projeto realmente edificante, voltado para o social. Então, na realidade, eu fiz esse projeto, conversei com as pessoas da denominação. O Lucas, seria legal se fazer o projeto. Então, eu fiz o projeto voltado ao trabalho que eles realizam, trabalho social na cidade. Um outro trabalho social que também foi merecedor de entrar para o calendário de eventos do município que foi o dia do Street Life. É, o Street Life. O Street Life é um trabalho também da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, né? É um trabalho social também. É social. Ele virou um projeto de lei também. E também fazemos aí, todos os anos também, fizemos o ano passado no Vale Verde, com trabalho social, corte de cabelo, estética, beleza, lanche para as crianças. Enfim, é um trabalho voltado para o social. Além disso, aproveitamos a oportunidade, fizemos um trabalho religioso no local público, né? Agora, indo para a área da saúde, o vereador é autor de uma lei que determina a publicação eletrônica da lista de pacientes que aguardam por consultas e cirurgias na rede pública da saúde. É para demonstrar a pressão que se faz em cima da saúde? É, eu elaborei esse projeto pensando dessa forma, porque sempre tem que estar ligando lá, assim, como é que está meu agendamento, para quando a minha cirurgia, quando o meu exame, quando a minha consulta. Então, através desse projeto de lei, a pessoa pode acessar através do RG, o cartão do SUS, ele acessa lá, ele vê para quando está agendada a consulta, o exame, a cirurgia, dá para acompanhar. Então, eu fiz esse projeto pensando realmente nos usuários do sistema SUS. Um outro projeto de lei, uma outra lei em vigor no município, estabelecimentos procederem à coleta seletiva de seus resíduos sólidos. Isso não era feito? Não, não era feito. Eu fiz esse projeto de lei pensando em grandes centros comerciais, condomínios verticais e horizontais, que realmente não tinham essa separação. Alguns faziam, alguns não faziam esse modo seletivo dos resíduos sólidos. Realmente, não tinha isso daí, tá? Então, realmente, esses recicláveis agora, eu fiz essa lei, vários condomínios implantaram, está funcionando, estive acompanhando. Então, atingir shoppings, grandes centros comerciais, realmente é uma lei que acaba beneficiando com o meio ambiente. Vereador, vamos fazer uma pequena pausa no programa Vereadores em Ação, nesta edição, conversando com o vereador Lucas Greco. Em instantes, estaremos de volta. Olá, de volta com esta edição do programa Vereadores em Ação, conversando com o vereador e primeiro secretário da mesa diretora, Lucas Greco. Vereador, falar de algumas indicações que o vereador fez, de obras que foram feitas na cidade, ações que foram feitas na cidade, falando primeiramente do Jardim São Bento, a abertura de um canteiro central. Tinha dificuldade de acesso ao bairro? O Jardim São Bento é um núcleo habitacional novo, né? Recém-inaugurado em Araraquora. Acho que é 700, 800 casas que existem ali. Quando a pessoa sai do bairro do Paiol e começa a subir destino ao Jardim São Bento, como o retorno estava distante para voltar para acessar as ruas do lado esquerdo, os motoristas estão pegando, é um canteiro central, pegando o lado esquerdo e seguindo... Na contramão. Na contramão, ok? Aí a população me solicitou, eu fui lá, fiz uma indicação que abrisse duas passagens no canteiro central e foi feito isso daí. Com isso, está evitando acidente, evitando muitos problemas. Realmente a pessoa tem o primeiro abertura e depois tem a segunda abertura, antes do último retorno que tinha. Então isso facilitou a vida da população do Jardim São Bento. Aumentou a segurança. Aumentou a segurança, com certeza. Uma outra ação também no trânsito foi colocação de lombofaixa e sinalização de solo junto a um CR lá no Jardim Gramado. Sim. Questão de segurança de trânsito também. Questão de segurança de trânsito também, também os pais, os alunos que ali frequentam aquela creche. É um CR ali no Parque Gramado, estava muito perigoso. Eu solicitei uma instalação de uma lombofaixa, ela foi feita, dando segurança aos pais, aos alunos e que entra a ferramenta aquela piscina, realmente é uma rua grande que tem ali, a última rua do Parque Gramado, ali o Parque Gramado 2. Está aí a lombada feita, elaborada. Eu fico agradecido ao Executivo para atender a minha indicação. Outra ação no trânsito foi na Avenida Vasfilho, no Complexo Viário Nilo Aranha. Lá foi pintura de faixa de pedestres e sinalização de solo. Qual era a situação lá antes? A situação, as faixas, elas estavam desgastadas, né? Estavam, como está a foto, aí que você está vendo as fotos que estamos vendo aí, elas estavam desgastadas, estavam ilegíveis. Então, com isso, não sabia quem parava, quem não parava, quem que era a mão de direção, enfim, eu solicitei que aqui fosse feita repintura, revitalização da sinalização de solo e ela foi feita. Outra situação exatamente semelhante da mesma Vasfilho, só que com a Avenida São João, foi pintura de faixa de pedestres e sinalização de solo. É, a mesma indicação foram feita no mesmo dia, as duas indicações no mesmo dia, que já estava na região, aproveitei já a demanda, já fiz as duas indicações no mesmo dia. E o que acontecia com o trânsito ali no entorno da Santa Casa, que o vereador também pediu pintura de faixa de pedestres e sinalização de solo? Ali na Santa Casa também eu fiz ali em questão, as motocicletas estacionavam de forma irregular na Avenida Barroso, entre a Rua 5 e a Rua 6, do lado esquerdo. E junto uma moto da outra, grudadinha uma na outra, e a pessoa que tem que trabalhar na Santa Casa, que entra pela Avenida Barroso, a guarita fica bem no meio do quarteirão, tinha que acessar, o marido levava a esposa para descer, ou vice-versa, e ia passar na moto, estava lá interrompendo a passagem, tinha que ir lá onde acabava a moto para poder acessar a Santa Casa. Então foi feita lá a sinalização de estacionamento de solo da moto, o estacionamento regulamentou, tá? E as faixas também, todo em torno da Santa Casa, de pedestres e segurança foram feitas também. Voltando ao bairro Parque Gramado, o vereador também pediu faixa de pedestres e lombada na Avenida Joaquim Vieira dos Santos, com Rua Amadeu de Tódaro. Tráfico de veículos, falta de sinalização, segurança também. Segurança também. Realmente aquela Avenida Joaquim Vieira dos Santos é aquela que corta o Parque Gramado todinha, né? Não tinha nenhuma lombada ali, tinha aqui perto do telétrico celular em cima, e depois eu solicitei essa mais embaixo, realmente trouxe segurança aos usuários. Outro pedido semelhante, é um pedido feito, inclusive, pela direção de uma escola na Avenida Vespasiano Vieira, na Vila Harmonia. Pintura de faixa de pedestre, sinalização de solo, na escola Poeridomos. É, na Poeridomos também, a diretora entrou em contato comigo, os pais também dos alunos, entraram em contato comigo pela falta de segurança de sinalização, também solicitei a revitalização da sinalização de solo. Quero fazer uma pergunta um pouco mais ampla sobre essas ações do mandato do vereador. É papel do vereador fazer esses pedidos? Ô Chico, veja só, todas as indicações nossas nos procuram, a população tenta uma aproximação com a prefeitura, acaba se tornando humoroso o atendimento, e a população não está contemplada com o atendimento procura os vereadores. E nós fazemos nossas indicações, protocolamos e atendemos a população, porque, na realidade, a Câmara Municipal é a caixa de ressonância da população. É o poder mais próximo da população. O vereador é o político mais próximo da população. Vamos lá, continuando, reparo da pavimentação asfáltica na esquina da Avenida João dos Santos, paralelo com a Rua Zacarias, Altos de Pinheiros. Realmente, ali também, o Alto de Pinheiros, por não conter canaletas para o curso d'água ali, então as ruas acabam ficando desgastadas, sempre úmidas e o asfalto acaba se deteriorando. Então, nós pedimos revitalização do asfalto também. E qual era o problema do canteiro central em toda a extensão da Avenida São João, no Jardim Santa Clara? Mato Alto, zeladoria. Então, eu pedi também que essa zeladoria fosse constante, pela foto que vocês estão vendo, realmente está constante, passa lá, está em ordem, sempre está revitalizado. Sinalização de trânsito no Jardim Brasília. Ali também tinha problema de pintura desgastada. Ali, quando o pessoal estava na Avenida Humberto Malavota, que ia até o final para pegar Miller Marcos à esquerda, como tem o anel viário ali na direita, o pessoal entrava na contramão, estava muito perigoso. Então, eu pedi a sinalização para aumentar a segurança dos usuários daquele local. Mudando de assunto agora, vereador, eu quero falar de um título de cidadão araraquarense, que foi indicação do vereador, já foi entregue, inclusive, na Câmara, Pastor Anasiel da Silva Pedroso. O Pastor Anasiel é um grande amigo meu, crescemos juntos aí, realmente, eu precisava fazer essa homenagem a ele, ele é o vice-presidente da igreja também, é um homem de grande gabarito, grande estima, muito responsável, um sorriso ali, 15 para as 3, vocês estão vendo o rosto dele, muito alegre, né? E eu me sinto honrado em poder contemplar ele com esse título de cidadão araraquarense. A comunidade também se sentiu feliz. Apoiou, apoiou totalmente, o meu Pastor Presidente esteve presente, está aí as fotos, aí realmente, teve um coral cantando, teve índios avulsos, muito bom, fiquei muito feliz de poder homenageá-lo. Vereador, ainda dentro do tempo que nós temos até encerrar o programa, vou fazer mais uma pergunta sobre trânsito, na verdade, e recapiamento que é realizado na Vila Xavier, rua Professor Dorival Alves, no trecho entre o condomínio Central Parque e a rua Barão do Rio Branco, na Vila Xavier. Qual era a situação daquela rua, daquele pavimento? Intransitável, era intransitável, está ali as fotos, era intransitável. Quem descia a Avenida Otaviano da Rua da Campos, para acessar ali a rua Professor Dorival Alves, em frente ao Central Parque, não vai fazer aquele caminho para vir para o centro. Ninguém estava transitando mais ali, não tinha mais carro, aguentava, amortecedor, pneu que estourava, tanto problema. Aí fiz a indicação que fizesse a revitalização do asfalto, foi feito o recapiamento, mais ou menos 950 metros lineares foram feitos, até a pastelaria na esquina próxima lá, foram feitos. Realmente o trânsito está fluindo bem, todo mundo, usuário, usando normal. Os motoristas estão super satisfeitos em poder desfrutar de uma via tão importante quanto essa que não estava sendo transitada. Vereador, não muito longe dali tem a escola estadual Professor Dorival Alves. O vereador pediu para que fosse feita uma zeladoria na praça. Ah, sim. Atendimento da população também. Fiz indicação também, protocolei, e pedi que realmente fosse feita a limpeza e zeladoria da praça. Obrigado, vereador Lucas Greco, por participar desta edição do programa Vereadores em Ação, aqui na TV Câmara. Tchau. 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 Tchau.